Fala aí galera, beleza? Eu sou o Santos e hoje eu estou com mais uma dica automotiva para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dê um joinha. A dica de hoje galera, é o procedimento de instalação da correia dentada na família Palio, Brava, Doblô, Mareia 1 com o motor 1.16 válvulas. E esse procedimento também vale para o linha 1.9. E o que nós vamos estar precisando aí para fazer a instalação dessa correia dentada? As ferramentas de fasagem do comando de válvulas, a ferramenta de tensionamento da correia dentada e uma base com relógio comparador para a gente estar pegando o PMS do primeiro cilindro. E se você tem culpa no posicionamento dos comandos, entre diferenças, eu vou deixar um vídeo aqui. Então, aqui eu vou estar mostrando para vocês, é muito importante isso aqui, no alojamento, no parafuso de alojamento do tensionador da correia dentada. Vou estar removendo ele aqui, para me dar uma dica para vocês aí. Nesse alojamento, eu tenho que tomar cuidado na traseira dele, para esse parafuso, ele não ficar errado aqui na colocação. Nessa posição aqui, eu encontrei errado que ele não está bem encaixado aqui no alojamento dele. Ele tem que estar na posição correta, ele tem que deslizar para os dois lados até o final. E eu também tenho que observar se não tem sujeira na parte traseira dele. E esse parafuso, o bom é que toda vez que for trocar a correia dentada, substitua ele. Porque ele empena e a correia tende a sair e gastar na polia da árvore de manivela. O primeiro procedimento aí, pessoal, é... Se em caso for colocação de cabeçote, como aqui nós estamos com a correia dentada fora, o primeiro procedimento é que você deixe os pistões, os quatro, alinhados, para você não correr risco de topar o pistão na válvula. Mas se em caso for substituição da correia, você pode seguir o procedimento já de travar os comandos na parte traseira com a ferramenta. Então, eu travei os comandos aqui. Travei os comandos com o auxílio de um trava-pulia, eu vou afrouxar os parafusos do comando de válvula. Para essa substituição dessa correia, eu tenho que trabalhar com essas polias frouxas. Para facilitar a colocação da correia dentada. Então, aqui, nós vamos posicionar as ferramentas na gaiola do comando, para sincronizar o comando. Eu vou estar posicionando a ferramenta escape. Esse bujão da gaiola do comando é a referência que eu tenho aqui para a ferramenta. E o rasgo, o rebaixo da ferramenta com a chaveta do comando de válvula. Eu vou estar posicionando a de escape. Se ficar fora, eu vou auxiliar na dianteira do comando, para encaixar a ferramenta. Encaixou. Eu vou posicionar as portas aqui, para a ferramenta não sair do alojamento. E agora, eu vou posicionar a de admissão na gaiola do comando. Agora, nós vamos lá para a parte da dianteira, onde fica a correia, para a gente dar continuidade. Aqui, travado, posicionado o comando. Vamos posicionar lá na dianteira agora. E para quem também não tem o relógio comparador, eu posso estar posicionando o rasgo, uma referência que tem no volante do motor, a zero grau aqui na caixa de marcha, para quem não tem o relógio comparador. Mas, esse motor aqui, é bom você fazer com o relógio comparador. Conferindo aqui na dianteira, o parafuso, onde é o alojamento do esticador da correia, eu tenho que observar, antes de colocar o esticador, se ele está correto a posição dele. Como eu vou verificar? Eu vou movimentar ele aqui, no alojamento. Ele tem que ir até o final, de um lado para o outro. que eu vou precisar desse movimento, para eu fazer o tensionamento da correia. Corrigir aqui, vai dar continuidade colocando o esticador. Aqui, já colocado o tensionador da correia dentada, eu vou colocar a ferramenta, para me tensionar a correia. Essa ponta da ferramenta, ela tem que encaixar, nesse buraco aqui, do esticador, que é onde eu vou fazer o trabalho, para tensionar a correia dentada. colocada a ferramenta aqui no alojamento. O próximo procedimento aqui, o comando nós já posicionamos, o próximo procedimento, é posicionar, o primeiro e quarto que estão em PMS. com o auxílio da base, e o relógio comparador, eu vou observar, a posição, do primeiro e do quarto cilindro. Eu vou começar a posicionar, e está em movimento de subida, quando ele parar, encontra-se no PMS. Parou, está voltando, aqui, o primeiro e o quarto cilindro, está em PMS. as ferramentas, travadas no comando, eu já posso começar, a instalação da correia dentada. A correia dentada, galera, se for em caso, de reaproveitamento, é bom, eu fazer a marcação, o sentido de giro dela, e colocar na mesma posição. Aqui, eu vou estar fazendo, a instalação da correia dentada, eu vou começar, pela árvore de manivela, esse é o procedimento. depois, eu vou passar ela, pela, árvore intermediária, que toca a bomba de óleo. Depois, eu vou passar ela, pelo rolamento fixo, daí, eu vou vir para a colia, que toca, o comando de válvula, da admissão, ó, eu tenho espaço aqui, para trabalhar, para a correia não ficar, frouxa, ó, posicionei, a engrenagem da correia, e essa aqui, mesma coisa, ó, por último, eu vou posicionar, a engrenagem de escape, ó, a outra polia, e final aqui, ó, do esticador, ela vai pegar no esticador, sem dificuldade, para colocar a correia. E o próximo procedimento agora, é eu fazer, o tensionamento da correia, a gente vai estar fazendo, o tensionamento da correia agora. Aqui, a gente vai estar fazendo, o tensionamento da correia, e, com o Cisdó 19 de estrinha, vocês podem reparar aqui, na referência, da tensão, eu vou, tensionar ela aqui, o máximo, que eu puder, ó, tensão máxima, eu vou apertar, o tensionador, vou apertar o tensionador, torquear, as polias do comando, e agora, eu vou remover, as ferramentas, do alojamento, do comando, e eu vou, conferir, o tensionamento, o procedimento agora, é remover, as duas, polias, as duas, ferramentas, de posicionamento, do comando, e eu vou lá, na dianteira, dar duas voltas, na árvore de manivela, para conferir, o tensionamento, da correia. aqui pessoal, eu tenho que dar, duas voltas, na árvore de manivela, e conferir, o tensionamento, dado as duas voltas, qual procedimento, posicionar novamente, as ferramentas, no comando, para conferência, do sincronismo, conferir, o PMS do cilindro, com relógio comparador, para quem não tem, zero grau, lá na caixa, já mostrou anteriormente, e aqui, como eu coloquei, o tensionador, em tensão máxima, eu dei, aquelas duas voltas, para conferir, para conferência, e, para tensionamento, todo da correia, o que eu vou fazer agora? eu vou afrouxar, novamente aqui, o tensionador, e alinhar ele, com a referência, de tensão ali, ó, ó, alinhei, correia em tensão, correta, procedimento, procedimento, encerrado, aí, de, instalação, da correia dentada, desses motores, eu espero, que tenha te ajudado, aí, no meu dia a dia, e muito obrigado, aí galera, e amém? Amém.